Fala aí galera, aqui é o Vernix Santos para mais um vídeo do canal e hoje galera estou aqui com o Davi E hoje estamos para mais um vídeo da nossa série amada A Casa na Lua Galera, hoje a gente não pode trazer o Maicon, deixa eu já ir tirando Ai que ódio, sempre errou Vai logo, vai logo, olha, olha Hoje a gente não pode trazer o Maicon porque ele está viajando agora Então a gente, vai para o Rio de Janeiro eu acho Porque, você sabe né, ele já é ano novo, as coisas assim, já está chegando as aulas Então galera, a gente vai trazer mais um vídeo Já pedimos só algumas coisas aqui, pegamos um pouco de badstone galera A gente não pode mandar o outro vídeo porque deu um bug aqui Galera, a gente trouxe um vídeo mais limpo do que o outro, desculpa se a gente... A gente não... É, se a gente não pode trazer um vídeo melhor e agora o vídeo está limpinho Vocês podem perceber... Não, espera também... Bora melhorar, mano O cara falou que vai ter uma nova série É, a gente vai ter uma série comigo e com o Davi Vocês perceberam que agora o Davi veio aqui é o mundo dos irmãos Vai ser um... Ah, então tem mais um, tem mais um também Não, o outro não vai ter não Melhor não, porque no aqui aqui ele vai ser muito injetivo Bora procurar um... Não, mulher, se a gente cavar um pouquinho lá embaixo de cajula Olha, conseguiu... Esse que é melhor Tá chato? Ah não, filho Esse aí foi... Entra só, olha só, tá chato Já tem cama lá em casa? É a segunda vez que eu tô aqui Diga aí Mas aí eu vou fazer um... Esse, esse... Galera, esse aí vai ser um... Porque... Davi, você tem picareta pra fazer pra mim? Tenho... Duas picareta Dá um Não, eu só tenho uma Dá um Tem uma? Não, tem um três, mas toda ferrada Das... 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 Das? Ah, vai Eu pego uma lá em cima Também eu vou querer Sai daqui, Davi Sai daqui, cara O que eu falo, hein? Vai mais pro lado Ah, você me deu a picareta Tá, eu vou te matar, tá? Mata Não me mata Vai, mas vai, me mata lá Não, não, não Mata você Aí você aproveita e faz o escado Pega bastante madeira Bastante Como quando eu falo bastante, bastante Não, eu vou pegar... Eu vou fazer ali E faz um total de picareta Quando eu falo não tanto é tanto mesmo Pega bastante Bastante madeira Não esquece, peraí Que pra carvão Que carvão A gente ainda tá pobre Então pra carvão Preciso falar, né? Toda hora, né? Uai, só eu pedi uma picareta Que tá me tirando Que roda, velho Eu vou fazer só seis, tá? Tá? Seis picareta Só seis E galera No último vídeo Eu deixei o link na descrição Se vocês quiserem Construírem a lua Mas quem não viu O último vídeo Eu vou deixar o link Na descrição Do Do Como fazer A luta Entendeu? Se vocês quiserem É só entrar ali no link É o primeiro vídeo Do link Vai ser no 10? Dois E as boas? Pra mim Ele é muito bom No castrinho Eu já tô descendo Pra todo mundo Não Tem algumas pessoas Tem algumas pessoas Todas pessoas Pode vir Eita, achei fé Boa Boa Galera Na nossa Na nossa No nosso mundo Dos irmãos Não tinha Nada de fé Muito difícil Não, mas a gente tem 5 5 5 Mas é muito difícil De achar Não, pra mim Não é tão difícil Não Davi, chega logo Porque eu preciso De uma picara de pedra Eu tô lexando Meu trem de ferro Não tô Davi, peguei 8 ferro Entendeu? Opa Tem que fazer Eita, cheguei no fim do mundo Davi Vai ser O mesmo esquema Que a gente fez No nome desse irmão O que? Fazer tudo Ah, tá Do Dois lados Eu tenho Dois lados Você vai de um lado Eu vou de outro Entendeu? Dá 60 Não, tá bom, né? Tá bom Ótimo Se você tiver Teste pra mim Eu agradeço Ouro Ai, que susto Eu só olhei pra frente E eu já vi um ouro De cara aqui, né? Não pede É verdade É verdade Então vou fazer umas tochas aqui Cinco Seis De quatro tochas Tá ótimo Eu já vi um ouro Eu já vi um ouro O ouro O ouro é sempre bom, né? E eu tava quebrando ouro com tocha Eu sou o animal mais inteligente do Brasil Quero não Ó, tem carvão do lado ouro Ainda tem mais ouro do lado do carvão Que legal, né? Vem Quanto ouro você pegou, né? Peguei nove Eu só acho que tem mais um na minha cabeça É, só mais um E agora vamos pegar carvão Que carvão é sempre bom ter Eu nunca vou perder carvão na minha vida Se eu perder carvão É muito difícil não ter carvão Eu não vou pegar tanto assim, não Já quebrou, né? Ah, eu vou pegar tanto assim quebrado Ah, tá Tá vivendo, ó Galera, pausamos aqui O Davi já ganhou o soro aqui Mostra pra galera Tem... Tem dezoito ouro E... Vai E oito e zero Me dá uma picareta, por favor Eu vou dar três Eu não sei 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 Peguei Agora eu vou continuar Pera Pera Nossa, velho Que burro, que leque Ah, calma Eu tenho quatro aqui, ó Quatro? Não, fica por tu Nunca... Ah, vai Eu vou ficar no outro lado Se eu achar alguma coisa Eu não me enxame Se eu achar alguma coisa... Ah, achei ferro Bela hora, hein? Davi, você tem ferro pra me doar? Porque eu quero uma picareta de ferro A minha acabou Pera 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 Ah, tá aqui Pera 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 No canto No canto? Ah, no final? Não, vem cá Não tu tá Pera 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 Só um? Não, tem quatro Ah, tem quatro Então eu vou fazer minha picareta de ferro Bom, então você tem quatro Tem quatro picareta? É Porque eu preciso de uma de ferro Entende? Agora eu vou fazer aqui Ferro Achei Boa É muito fácil pra achar ferro Mas o ferro Não é fácil de achar Não, você tá falando Um só coisa Ah, não Tá Aqui, ó Você tá fazendo Não é porque Você pegou meu ferro Você não Você tá indo do meu lado, velho Tá ficando puta Uai, depois eu tava no celular Vai lá Vai lá Vai lá O que é isso? Ah, não Eu vou até dormir Eu vou te ver Um vídeo Um árabe Um árabe Dois Vai lá Ah, achei Hedis Não Não é importante Ah, vai Pera Vai Que a gente Precisa Pouco Parece que eu quero parar de minerar Tá chato Ah, tá Debaixando Galera, se a gente achar algum minerar A gente ama vocês Então, galera Vamos acabando por aqui A gente tentou A gente só achou ferro em Redstone Nossa trilha por aqui Tá gigante Então a gente vai acabar com esse vídeo Agora só no próximo episódio, galera Tamo junto Falou E Tchau Tchau